Oi! Hoje a gente tem um Muitos Pest Tracks! Quer ver? Essa é a Vespinga! Pegar a Vespinga. É a Vespinga! Tem muito... Tem muitas... Tem muitas... Vespinga aqui. Olha, viu? Vespinga? Esse, eu não sei qual é o nome, mas é espumoso. E a gente pode fazer muita espuma com ele. Esse daqui é o Lichoclope. Ele é todo babado e tem uma boca laranja. Tem um olho. Esse é um rádio. Eu não sei o nome dele, mas ele tem muitas... Muitas músicas. Irado, não é? Todos esses que eu já peguei são malinhos. Esse é um dos ultra rádios. Ele é duro e brilha no escuro. Esse é um gato, mas o nome dele é guastinoso. Ele tem muitas garras e ele tá vomitado. Esse é um lixo, mas não é o lixo aclope. Ele tem muitas habilidades. E ele é tão comum. Esse é o homem espaguete, mas ele tem muito espaguete. E tem um bigodão. E esse é o fantasma. E ele tá cheio de plasma. E ele é muito assustador. Esse é o trajeto esteroide. E ele é muito legal. E ele é uma bola. Esse é o patosco. Ele tá vomitando. E ele é um pato. Esse, qual é o nome dele? Abelha ranheta. Ela é uma abelha que é muito legal. E ela é um dos comuns também. Pronto, terminei. O Next Specialist é Rarios.